Música Eleitores ausentes do seu domicílio eleitoral, tanto no primeiro quanto no segundo turno das eleições 2022, vão poder votar em qualquer capital ou nos municípios com mais de 100 mil eleitores. É o voto em trânsito. Para fazer o pedido para essa modalidade, precisa ir até um dos cartórios eleitorais presencialmente com um documento oficial com foto até o dia 18 de agosto. E para saber quais são os locais que estão preparados para receber o voto em trânsito, você pode consultar através do site do TRE, www.tre-am.jus.br barra eleições, barra eleições 2022, barra voto, traço em, traço trânsito. É inovação, é compromisso com a cidadania, é grupo norte de comunicação nas eleições 2022. Obrigado. Obrigado.